Fala, Techker! Hoje eu quero falar com vocês sobre hospedagem de sites. Se você viu o vídeo anterior sobre este assunto, sabe que eu estou migrando os meus projetos, todos para a Ambler. E com isso, eu estou conhecendo melhor o serviço, eu estou vendo como o painel de controle deles funciona e também me adaptando, porque eu estou saindo do Cpanel e indo para um painel de controle que foi desenvolvido, foi criado pela equipe da própria Ambler. Então tem diferenças, tem algumas coisas que ficam em lugares diferentes do Cpanel e isso é normal, né? Quando você vai para alguma coisa nova, conhece uma interface nova, conhece um software novo ou um serviço novo, você tende a ficar um pouco perdido, mas com o tempo você vai conhecendo tudo e vai dominando todos os recursos. E para te ajudar nisso, eu resolvi gravar o vídeo, eu resolvi produzir o vídeo de hoje, o Techcast de hoje. E se você também quer conhecer a Ambler, quer assinar um plano de hospedagem, ou melhor ainda, quer conhecer o serviço de hospedagem, Clica no primeiro link aí na descrição, que você vai para uma página, onde você pode fazer o seu cadastro e ganhar 7 dias grátis, sem nenhum tipo de compromisso, para conhecer o serviço de hospedagem Ambler. E com isso, você pode tomar a melhor decisão possível. Então clica no link, faz o cadastro, testa a Ambler e depois, se você gostar, se você achar que vale a pena, você assina, você coloca créditos na sua conta. E aí, meu amigo, é só alegria. Agora continua comigo e vamos ver tudo o que a Ambler tem e quais foram as dificuldades e as facilidades que eu encontrei migrando os meus projetos para eles. No primeiro vídeo que eu falei da Ambler, que você encontra aqui no card, eu mostrei o painel de controle. Hoje, eu quero mostrar como você cria um novo projeto lá dentro, como você cadastra um novo domínio e começa a usar a Ambler. Com isso, eu vou tirando aquelas dúvidas que eu comentei lá na abertura do vídeo. Então é o seguinte, na hora que você cria a sua conta, você cai no seu painel de controle, que é este aqui. Caso você já tenha outros domínios cadastrados, você tem a relação deles aqui, ou então você pode criar um novo. Eu vou clicar neste novo e vou usar um domínio que eu tenho, que é o geekzoom.com.br. Ele faz uma pesquisa para saber se o domínio já está registrado ou não. E caso esteja e ele seja seu, beleza, é só clicar aqui no OK. Nesse momento, olha só que legal, ele cadastra aqui, ele adiciona este novo domínio, que é um novo projeto, que é um novo site que você está fazendo. Então isso é legal, porque você tem controle não só de um site, mas de todos os sites, projetos, lojas virtuais, blogs, que você está hospedando na Ambler. E o que eu gosto é que ele mostra a relação de domínios que eu estou usando, que eu tenho cadastrado aqui. Isso é legal, porque eu não preciso ficar carregando o Cpanel cada vez que eu quero trabalhar com um novo domínio, ele já me mostra tudo aqui. Isso já é uma coisa diferente de quem está vindo de uma hospedagem padrão aí, que usa um painel de controle, como eu falei, da Cpanel. Então aqui, olha só, você tem três opções, criar site, criar e-mail ou configurar domínio. No criar site, você vai definir que tipo de projeto você vai fazer. É na linguagem PHP ou é na linguagem Node.js? Então você tem como escolher aqui. Aqui embaixo, ele chama de templates, ou seja, são plataformas que você pode utilizar para hospedar aqui na Ambler. Então você tem o WordPress, você tem o Joomla, o Drupal, o OpenCart, o PrestaShop, a MediaWik, que é uma plataforma de Wik, e o Laravel, caso você vá desenvolver algo em Laravel. Olha que legal, você já consegue instalar o Laravel clicando em apenas um ícone. Feito isso, ele já instala tudo, todas as dependências para você poder trabalhar com este framework. Então nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o PHP, vou escolher o WordPress. Aqui eu defino que tipo de instância eu quero, ou que tipo de hospedagem eu quero usar. Então eles têm a opção de Site Pro, que é para quem está iniciando agora. Você tem o Cloud Sites, que tem um valor baixo, mas é indicado para quem tem um projeto que vai crescer ou que já é grande. Porque o valor é um pouquinho mais caro. Então olha só, se você pegar um Cloud aqui GG, é mais de R$1.000, mas você pode começar com um P, que é R$148, ou melhor ainda, você pode começar com um PP, que é R$74 por mês. Mas se você está iniciando agora, não sabe ainda se seu projeto vai dar certo ou não, eu recomendo que você faça no Site Pro, que é o que eu vou fazer aqui. Selecionei o tipo de hospedagem que eu quero, eu vou em Concluir. Aqui ele vai começar a fazer todas as configurações para mim. O legal é que tudo que vocês viram até agora, a Ambler faz, ela faz tudo automaticamente, sem nenhum tipo de configuração. Então ela já está subindo lá os arquivos do WordPress, ela já está configurando o PHP, e eu vou mostrar que tem como você também alterar o PHP, a versão do PHP, porque também é muito fácil. E aqui no painel de controle da Ambler, é mil vezes mais fácil do que no cPanel, e é muito legal. E olha só, isso que é bacana, enquanto está configurando tudo, você pode jogar aqui o game da cobrinha, mas já configurou. Então eu vou lá para o Site, que é o meu painel de controle, e olha só, está aqui o meu domínio, aqui na opção de Site, eu tenho todas as ferramentas necessárias para manter o meu projeto online, e melhor, para colocar ele online. E lembra que eu falei que é possível trocar a versão do PHP de um jeito mil vezes mais fácil do que no cPanel? Olha só, aqui está escrito PHP, e olha aqui a versão, daí você vem aqui e altera para a versão que você quer. Ele vai dar o Stop lá no servidor, ele depois vai dar o Start e vai atualizar tudo. E olha só, é só selecionar a versão do PHP que você quer, clicar nela, e o servidor, o serviço da Ambler, faz tudo para você, sem nenhum tipo de dor de cabeça. E olha só como é legal, né? Porque isso facilita demais a vida de quem precisa subir rapidamente um projeto no ar, um site no ar. Você aqui, né, depois que você atualiza o PHP, você pode criar o banco de dados que você vai utilizar junto com o seu WordPress. Aqui também tem alguns valores. Então você tem ali 90 centavos para um banco de 1 giga e 25 conexões simultâneas. Isso é mais do que o suficiente para um projeto que está iniciando agora, é mais do que o suficiente para um site WordPress. Lógico que se for uma loja online, aí é legal você trabalhar ali com um sistema de cache para deixar as coisas um pouco mais dinâmicas e não ficar sobrecarregando, criando conexão, criando conexão e não fechando. Então você tem que saber também como usar o banco de dados. Isso é legal que você pegue um tempo, estude e veja como melhorar o WordPress nesta questão, caso você vai criar uma loja virtual ali. Porque se você faz uma conexão, já pode fechar a conexão, dependendo do que você está trabalhando. Então dá uma pesquisada nisso, que é mega importante. Então eu vou selecionar o de 90 centavos, mas olha só, ele já me fala que é para pequenos sites. Se você tem uma loja virtual, como eu falei, você pode pegar o de R$15 ou de R$35. Mas lembrando, dá para otimizar o banco de dados, as conexões ao banco. Então dá uma pesquisada nisso, estuda isso, que é muito importante. Aqui você vai definir o nome do banco. Olha que fácil. Então eu vou pôr aqui, WP Geek Zoom, é o nome do banco. Aqui eu vou pôr o usuário, eu vou chamar de Tech Zoom. E aqui eu vou bater uma senha, onde eu posso depois encontrar, que eu possa lembrar dela facilmente. Ele vai criar, cliquei no botão, pronto. Está criando o meu banco e beleza, criou o banco. A partir daqui eu já posso gerenciar este banco, porque ele tem também aqui o host, tem o phpMyAdmin. Então caso você goste do phpMyAdmin, olha só, você pode usar ele. Então é só você bater o servidor, que você encontra aqui, bater o usuário e a senha que você acabou de criar. Daí você acessa o phpMyAdmin. Fácil, simples assim. Então eu já tenho o meu banco, já mudei a versão do meu php, já posso começar a instalar o meu site. Mas é o seguinte, eu ainda não mudei o meu domínio aqui para a Ambler. Por isso, olha só que legal, ele me dá uma URL provisória para que eu possa usar enquanto eu não propago os DNS ou enquanto eu não mudo os DNS. De repente, eu estou com esse site hospedado em outro lugar. Primeiro eu quero testar a Ambler para depois migrar mesmo. Então olha só, você já tem uma URL, um endereço provisório para você testar tudo, para você ver se realmente gosta, para depois fazer a alteração dos DNS. Então isso é sensacional, é muito legal. E aí aqui, por questão de segurança, você tem um usuário e uma senha. Então você copia aqui o usuário e a senha, digita aqui e faz o login. Na primeira vez que você cai aqui, por causa do WordPress, você vai fazer a instalação. Daí você precisa preencher as informações do WordPress. Então o quê? O nome do banco. Eu tenho aqui, wp-geek-zoom. Vou copiar e vou colocar aqui. O usuário é geek-zoom, que a gente definiu lá na criação. Está lá, bonitinho. A senha é aquela senha que eu criei, que eu já não lembro mais. Que é uma senha também que teste qualquer coisa. E o servidor, eu tenho ele aqui também. Então eu vou pegar este servidor aqui e vou colocar aqui nos dados do servidor e vou clicar em enviar. Olha lá. Muito bem. Você já pode finalizar a instalação. Aqui você vai dar o nome para o site, tudo aquilo que a gente já conhece do WordPress. Depois que você faz a instalação, você já cai aqui no painel de controle no wp-admin. O seu site está pronto, está configurado e você já pode subir os seus conteúdos. E aqui no nosso querido painel de controle, é onde você faz todas as configurações para manter o seu site no ar. Então você pode mudar a versão do PHP, você pode incluir outras pessoas para usarem o site. Então você tem ali uma hospedagem na Ambler. Só que você tem sócios, você tem pessoas que trabalham com você. Você pode cadastrar elas e elas vão ter acesso apenas àquele painel de controle daquele site ou daquele domínio que você quiser. Isso é legal demais, ainda mais quando você trabalha com várias pessoas na sua equipe. Então isso, meu, isso é sensacional. Daí você pode dar uma pausa no seu servidor, você pode reiniciar, você pode simplesmente excluir o site. E aqui embaixo você tem todas as ferramentas como eu mostrei no primeiro vídeo. E olha aqui o login da instalação do WordPress. Você tem todo esse controle aqui. É sensacional, cara. É muito bacana. É muito legal. Então neste painel de controle você encontra tudo, mas tudo mesmo para manter o seu site, o seu projeto no ar. E o legal é que ele é muito mais simples que o cPanel. Por isso que quando eu entrei a primeira vez eu estranhei, mas depois eu fui mexendo e falei Nossa, cara, eu não preciso mais fazer aquilo. É só clicar aqui que eu já altero o PHP. Ah, eu não preciso mais mexer lá em outras configurações. Aqui eu também tenho isso. E lembrando, você tem também como configurar o PHP aqui no painel. Porque olha só, nas configurações você tem a opção de configuração do PHP. É o PHP INE que você altera ele aqui visualmente. E olha só que legal, você tem a versão de teste, você tem produção e você pode personalizar completamente o seu PHP. E isso também é muito fácil, isso também é muito legal. Você provavelmente vai ter que alterar aqui este recurso aqui, o Post Max Size, para trabalhar com o nosso querido WordPress. O Upload também é bom você aumentar. Aqui também o tempo de execução também. Tudo isso você altera aqui, clica em salvar. Olha lá, salvei, alterou. Já está valendo, já está publicado. Tem coisa mais fácil que isso? Agora é o seguinte, meu amigo e minha amiga Tecker. Deixe aí nos comentários tudo o que você quer saber sobre hospedagem de sites. Pode ser na Ambler ou não. Porque eu vou pegar estas questões e vou responder no próximo vídeo. Aí, de repente você quer saber, será que dá para instalar o PrestaShop lá na Ambler? Deixa aí, que daí eu vou fazer isso no vídeo e vou te mostrar. Ou, sei lá, dá para criar aquela intranet do RunHub e hospedar na Ambler? Também, deixa nos comentários que eu vou pegar, instalar e mostrar isso para vocês. E assim eu crio um conteúdo cada vez mais interessante para vocês todos, amigos e amigas Teckers. Não esquece também de clicar no primeiro link aí na descrição, criar a sua conta de teste, testar gratuitamente a Ambler por 7 dias e depois tomar a sua decisão. O legal é que você pode criar a sua conta, testar lá naquele ambiente de testes, e se você não gostar, simplesmente exclui a conta e para de usar. Mas eu acho difícil isso acontecer. Então, clica aí no link, cria a conta na Ambler, testa os serviços e depois me fala aí também nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Foco no Siloto, foco no Siloto. Cara, eu estou com o cabelo gigante, olha, está enorme, está esquisito. Parecendo um bozo até aqui, né? Fica com as orelhinhas do lado. Só que ao mesmo tempo, eu estou ficando careca. Olha a contradição da vida. Fica com as orelhinhas do lado.